Hum, hoje é dia de Roda de Fogo, um dos maiores sucessos das telenovelas brasileiras. Renato Vilar, Tarcísio Meira, Lúcia Brandão, Bruna Lombardi e vários outros personagens que marcaram a história da nossa TV. Pois é, mas o tempo passou e infelizmente 20 atores dessa novela fabulosa partiram e a gente vai relembrar. Então curte, comenta, compartilha. Bloco social Roda de Fogo, começando. Oi gente, e aí, tudo bom? Tá lembrado desse som? Pois é, em 1986 e 87, o Brasil parou para conferir essa história de Lauro César Muniz, que contou com Tarcísio Meira, Bruna Lombardi, Renata Sorrar, Cécio Thierry, Eva Vilmos, Marprado, Felipe Camargo e um elenco maravilhoso. Todo mundo queria saber, como assim esse corrupto chamado Renato Vilar, personagem do Tarcísio Meira, um dos maiores atores da história da nossa TV e da nossa cultura, como ele iria terminar? E muita gente lembra que o Brasil ficou decepcionado quando ele morreu no final. Tarcísio partiu e outros atores também partiram. Vamos lá, conferir para a gente matar a saudade. Vamos começar essa homenagem por Carlos Kroeber. Ele era um dos empresários do grupo do Renato Vilar, Tarcísio Meira e deu vida ao Werner Benson. Ele faleceu em 1999, aos 64 anos de insuficiência cardíaca. Labirinto foi sua última novela em 98, mas ele também fez Torre de Babel, Engraçadinha e outros sucessos da TV brasileira. Carlos Vergueiro era o Fernando Brandão, o pai da Lúcia Brandão, personagem da Bruna Lombardi. Essa foi a única novela do Carlos Vergueiro que dedicou sua vida a trabalhar em produções, como foi o primeiro diretor da TV Cultura, fez vários filmes e faleceu em 1998, aos 78 anos. Cecil de Rebom, esse aí deixou saudade para muita gente. Ele era o Mário Liberato, um dos primeiros personagens gays, ou um dos primeiros que realmente chamou a atenção das telenovelas brasileiras. Se Eu Fosse Você de 2013, da Fox, foi seu último trabalho para a TV, mas ele também fez Top Model, Vidas Opostas da Record, Os Maias e muitos sucessos. Faleceu aos 77 anos em 2020, em consequência do mal de Parkinson, mas esse deixou muita saudade. Também tem Cláudia Magno, que deu vida a Vera dos Santos, esse personagem que cresceu muito com o decorrer da história. Ela faleceu no meio das gravações, enquanto gravava Sonho Meu, sucesso de 94. Mas ela também fez Felicidade, Tieta, Fera Radical e outras novelas. Faleceu em consequência da AIDS, aos 35 anos, em 1994. Eva Vilma é um dos maiores nomes da TV, do teatro, do cinema brasileiro e deu vida a Maura Garcês, em Roda de Fogo. Ela faleceu em 2021, aos 85 anos, vítima de câncer. A Altiva, Eterna Altiva de A Indomada, também fez Verdades Secretas. Seu último trabalho, O Tempo Não Para, da Globo, em 2018. Também tivemos um dos maiores atores de nossa história, Gilberto Martinho, que deu vida ao Gilson Góes, em Roda de Fogo. Ele faleceu aos 74 anos de enfisema pulmonar, em 2001. Mas olha só, fez Cabocla, Primeira Versão, Escrava Isaura, Gabriela e muitos sucessos da TV. Roda de Fogo também contou com Hugo Carvana, que era uma figura que sempre aparecia nas telenovelas brasileiras. Ele deu vida ao Paulo Costa, em Roda de Fogo. O ator fez O Brado Retumbante, seu último trabalho em 2012. JK, Paraíso Tropical, Celebridade e por aí vai, foram muitas novelas. Ele faleceu aos 77 anos, em 2014, vítima de câncer. Também teve Guilherme Correia, dando vida ao Delegado Nil, uma participação especial em Roda de Fogo. Cubana Khan foi sua última novela, em 2003, Aquarela do Brasil, Por Amor. Ele foi casado com a atriz Ana Rosa, teve dois filhos e adotou mais quatro filhos. Faleceu em 2006, aos 75 anos, após um ataque cardíaco. A Roda de Fogo também contou com um fenômeno da TV brasileira, Yara Cortes. Ela deu vida a Joana Garcês, a mãe da Eva Vilma, nessa história, e que era cortejada ali por alguns homens que eram loucos para namorar com ela. Você Decide 99 foi seu último trabalho, mas ela também fez história de amor, a viagem, celebridade. Faleceu aos 81 anos, em 2002, para ficar com saudade. Ivan Senna era o João Otávio, em Roda de Fogo. Foi algumas das várias novelas que ele fez, como Bebê a Bordo, Brega e Chique, Sítio do Pica-Pau Amarelo, Carmen. Faleceu aos 60 anos, em 1992. Nesse super elenco, um cara que sempre fez participações especiais em novelas. O Ivan Cândido, que deu vida ao Anselmo dos Santos, que era o cara que executava os pedidos da turma ali do mal da história. O ator fez Jota Cássia, o último trabalho em 2006. A Lua Me Disse, Senhora do Destino, Suave Veneno, e faleceu aos 84 anos, em 2016. Mário Lago, bom, esse dispensa apresentações, advogado, compositor, fez muita coisa para a nossa cultura. E deu vida ao Antônio Vilar, que era o pai do Leonardo Vilar, o Tarcísio Meira, o vilão, ou o personagem mais amado dessa história. O clone, em 2002, seu último trabalho, Brava Gente, Torre de Babel e o da Furacão, faleceu aos 90 anos, em 2002. Nesse maravilhoso elenco, também tivemos Nelson Dantas, o eterno Beato Salud de Roque Santeiro. Ele deu vida ao doutor Moisés Rodrigues, que era quem cuidava do Renato Vilar, o Tarcísio Meira, que acabou falecendo no final. O Pequeno Alquimista, de 2005, foi seu último trabalho para a TV. Ele também fez celebridade, fez desejo de mulher, agosto, faleceu aos 78 anos, em 2016. Digamos que essa novela só tinha craque. E outro craque da cultura das novelas era Paulo Goulart, o marido da Nissete Bruno, vítima da Covid-19. O ator deu vida ao Marcos Labanca, que era um juiz, um cara que lutou parte da novela contra os interesses do Renato Vilar. O Tempo e o Vento, de 2004, foi seu último trabalho para a TV. Ele também fez Tchiti, Cabocla e várias outras novelas. Faleceu aos 81 anos, em 2014, vítima do câncer. Paulo José é prova de que o elenco de Roda do Fogo é estelar, galáctico. Ele deu vida ao Celso Rezende e faleceu já no início da história, porque foi contra os interesses do personagem do Renato Vilar, o Tarcísio Meira. Em Família, de 2014, foi o último trabalho dele para a TV. Mas ele também fez Capitu, Tieta, JK, Por Amor. Faleceu em 2021, aos 86 anos. Outro grande ator que fez história na TV brasileira foi Percy Ares, que deu vida ao excêntrico e engraçado personagem, o General Hélio Távila. O ator fez Mil Pedacinhos de Chão, Brega e Chique, Voltei pra Você e faleceu aos 60 anos, em 1992, após uma hemorragia. Mas deixou, deixou muita saudade. Grande ator da TV brasileira. Teve também Regina Macedo, que era Dona Angelina. Atriz fez Selva de Pedra, Abolição, República, A Grande Mentira e muitas outras histórias. Faleceu aos 95 anos, em 2010. Mas Roda de Fogo, ela brilhou. Foi demais. Grande atriz. Teve também em Roda de Fogo, o ator Renato Coutinho, que era o doutor Spellman. Foi uma participação especial, mas ele também fez Desejo, 1990, Salvador da Pátria, brilhante. Faleceu de câncer, aos 60 anos, em 1993. Muita gente das antigas sabe que ele tinha muito talento. Rodolfo Botino era o Gilberto, personagem que foi crescendo e muita gente lembra que disputou o amor da personagem da Isabela Garcia nessa história. O ator fez Anos Dourados, Livres Pra Voar. Teve o seu programa de cozinha no Shoptime, seu último trabalho pra TV. Faleceu aos 52 anos, em 2011. Esse ator que sempre foi muito querido. Pra encerrar, o maior galã da história da TV brasileira e que vai deixar muita saudade. Esse personagem, Renato Vilar, como deixou saudade. Narcísio Meira brilhou em Orgulho e Paixão. Seu último trabalho pra TV brasileira em 2018. A Lei do Amor, Velho Chico, Tempo e o Vento e Muitas Histórias. Faleceu aos 85 anos, em 2021. Pra deixar a gente com muita saudade. E aí, gostou do vídeo? Quer matar a saudade de outras novelas? Segue a playlist aqui no Bloco Social. Quero ouvir as músicas do Bloco Social exclusivas. Primeiro link na descrição. Quer falar com a gente? Quer mandar sua mensagem? Instagram, Facebook, Twitter, arroba Bloco Social. Tchau, tchau, tchau.